Em 14 de abril de 1918, era efetivamente criada e instalada Catanduva no noroeste do estado. O centenário do município conhecido pelo apelido de Cidade Feitiço, é festejado pelos moradores que reafirmam que tem orgulho de viver ali. Catanduva é um dos mais importantes municípios do noroeste paulista. Como em toda a região, o sol aqui brilha forte, inspira e revigora os moradores. O calor não é apenas sentido nas altas temperaturas, mas também no relacionamento entre as pessoas. E o apelido Cidade Feitiço encontra nestas características a principal explicação. Todo parente viajante, quem passasse por Catanduva, acabava se encantando pela cidade, pelo seu povo, pela gentileza, pelo que existia por aqui, sendo dando atenção. Então, acabou ficando. O professor Sérgio Luiz é um apaixonado por Catanduva. No Museu Padre Albino, vários são os objetos que ajudam a contar a história do município. Uma figura importante foi o padre, que deu nome não só ao museu, mas também a um hospital que é referência em todo o estado de São Paulo, principalmente no tratamento de queimados, o Hospital Padre Albino. Ele teve participação em quase todas as coisas que ocorreram em Catanduva, embora não tenha sido, vamos dizer assim, o criador de nenhuma delas, mas por estar junto, estar fazendo parte de quem teve possivelmente ideias, as tantas obras que hoje existem, também se deve à participação do Padre Albino. A cidade vem se desenvolvendo em ritmo acelerado ao longo dos anos, crescimento que começou aqui, as margens do rio São Domingos, símbolo, motivo de orgulho e também responsável por grande parte desse progresso. Nascido quase junto com a emancipação política de Catanduva, aos 98 anos de idade, seu Maurílio se recorda de muitos acontecimentos que colocaram o município em posição de destaque. Para ele, a cidade o ajudou a hoje esbanjar saúde e disposição. Ajudou que as pessoas que eu trabalhei com eles me acolheram bem. Até hoje, né, estou aqui, porque eu fui bem acolhido para Catanduva. E não é só ele que tem essas boas memórias. Nelson já escreveu quatro livros contando o que lembra e também compartilhando o levantamento e a pesquisa que realizou sobre a história de Catanduva. Uma das passagens foi a chegada da linha férrea ao município. O trem trouxe a facilidade de locomoção até São Paulo, que era 12 ou 13 horas na época de viagem. Que você fosse de carro, as estradas eram difíceis em São Paulo, né? E o transporte do café, né? Isso aí fez com que a cidade, toda a nossa região aqui, inclusive em Rio Preto, o trem chegou em Rio Preto em 1912 também, fizesse com que essa região aumentasse assim a população e desse mais condições de vida para esse pessoal. Hoje a cidade tem cerca de 120 mil habitantes, segundo o IBGE. Um comércio pulsante, está até no roteiro turístico de São Paulo, por conta da gastronomia e das obras de Benedito Calisto pintadas na Igreja Matriz. Tem água e esgoto tratados, medicina de ponta, motivos mais que suficientes para fazer com que os moradores não queiram nunca sair daqui. Eu gosto assim de morar aqui, acho que eu não sairia daqui não. Cidade melhor que Catanduva, para mim é só ela mesmo. Catanduva, cidade e feitiço, quem pisa teu chão não se esquece jamais. Teu feitiço é mais que um encanto que inspira meu canto de amor e de paz. Tchau, tchau.